Grande C10 da RIPA! Atenção, quem quer se habilitar pra tirar esse prêmio maravilhoso aqui de dentro? Atenção, santeia, energia positiva, energia positiva. O que nós queremos fazer, nós queremos cobrar, nós queremos cobrar. Atenção, fechou, vamos. Gabriela, no oitavo ano. Quem é Gabriela? O melhor? Telefone final 21-39. Maravilhoso! Parabéns de honra, saiu! Maravilhoso! Atenção, a gente vai ter que preparar a Henrique Bonfim. Agora é um aluno. R$100,00. 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 E agora é o primeiro. E mais legal. E mais forte. Shuffle de 3 gigas. Quem vai quer que a gente achar aqui porque eu tinha ganhado o prêmio? Isso vai ganhar. Primeiro prêmio foi para... Liga da Wizards. Para o Wizards! E aí... O universo da Wizards! Maravilha do Pedro! Maravilha do Pedro! Fui dois gigas! Valeu, galera! Vamos lá, gente vai ter mais uma cita. Para os clubes que são vocês. Com um título, faz um vídeo. Foi isso, muito melhor! E aqui é que a gente tem o papil, não vamos esquecer a hora, o papil maravilhoso. Que vai estar aqui a tal final do ano, só para lembrar.